Problemas de controle não acontecerão mais agora que eu estou jogando com o controle do 8-Pito. Ah, yeah, falando nisso, coisa interessante, eu consegui arrumar o controle do DualShock 4 ao trocar o potenciômetro novamente. Dead Zone ainda estava meio feia, ali tinha um pouquinho de drift de uma maneira ou de outra, mas tudo bem. O DualShock 4 começou a apertar o botão central acidentalmente, o que fazia coisas como deixar Monster Hunter injogável de um modo ou de outro. A propósito, yeah, como vocês puderam perceber aqui, eu coletei um VHS. Ok, eu vagamente me lembro de que se você... Ok, peraí, deixa eu ver. Não, nada. Se você coletar um VHS pra ele contar no final da fase, você precisa... Peraí um momento. Eu preciso fazer algo com o som aqui. Yeah, eu acho que isso equilibra as coisas um pouquinho mais para o futuro. Se bem que eu acho que o volume da cena sempre acaba sendo desequilibrado comparado ao resto, só pra ser inconveniente. Mas tudo bem de uma maneira ou de outra. Yeah, eu acredito que... Como é que eu te derroto mesmo? Saltando por cima de você? Sim, saltando por cima de você. É o meu que tava querendo dar uma deslizada ali, mas tudo bem de um modo ou de outro. Ok? Eu vou ter que me acostumar e simplesmente ficar fazendo tudo aqui com cuidado. Quer saber? Um problema que acontece aqui toda vez que eu jogo Crash agora é que por conta das time trials existentes nos jogos, eu basicamente... Ok. Legal que você não pode ver a maioria dos negócios aqui. Esse tubarão aqui é uma referência ao logo do Game Shark. Potencialmente. Tem uma loja de tintas... Era uma loja de tintas? Eu não tenho certeza. Onde eu morava que tinha o logo do Game Shark também a propósito, o que é certamente algo notável. Uh, ok. Meu, parece que dá pra ir pra esquerda e pra direita ali. Olha, é isso que jogos como Crash, que existem... Existem? Exigem esse tipo de exploração, fazem com o ser humano. Simplesmente fazendo você notar toda a anomalia potencial na geometria das rases. E... Isso provavelmente é uma referência a alguma coisa. Bom, considerando que tem a palavra Mega ali, isso é pra ser uma referência à banda Megadeth. A qual eu sei que existe e sei basicamente nada mais além disso. A possibilidade parece... É, olha, esse logo não é do Crash Racing, o Remake, potencialmente. Ahá! O que eu ganho indo pra cá nessa joia? Ah, tá. É uma bela pergunta. Bom, tem um caminho diferente inteiro aqui, mas... Que é, eu me pergunto como isso aqui funciona em termos de você acabar coletando tudo. Mas eu acredito que eu vou acabar morrendo bem menos aqui neste episódio. Oh, não! Simplesmente ao tomar mais cuidado com tudo. Ok, eu tenho que subir ali em cima. Mas como? Peraí, mas como mesmo? Ahn... Porque aí, eu posso dar uns saltos bem altos aqui, mas... Hum, ok, isso... Oh! Algo me diz que eu encontrei exatamente o que eu gostaria. Meu, olha, esse círculo aqui embaixo que colocaram no Crash é essencialmente uma das melhores coisas já feitas em qualquer jogo dele. Mas, é, uma coisa fantástica aqui neste jogo é simplesmente ficar trocando entre direcional e analógico várias vezes, porque, tipo... Tem momentos... Tem momentos nos quais precisão é necessária, que é simplesmente, tipo... Objetivamente melhor você utilizar o direcional, enquanto tem outros momentos que é melhor utilizar o analógico. Melhor de dois mundos. Ter essa opção, definitivamente. Acredito que você não perderia muito se você jogasse isso aqui... Oh, e eu com o controle que... Ok. Peraí, não, eu quero morrer aqui neste instante. Obrigado. E, ok. Deixa eu ver. VHS. Eu acho que o VHS que eu... Não está mais coletado. Peraí. Ok. Mas as caixas foram coletadas, o que significa que aquilo foi um ligeiro jackpot. Ok, eu tenho que prestar muita atenção nisso aqui, mas... Ah, sim. Se alguém quiser jogar Crash 4 num controle sem nenhum analógico, eu acho que não perde muita coisa, mas... Ok, eu estou te vendo, ponto de exclamação. Ah, o jogo exige que você faça algumas coisas bem esquisitas, às vezes, e isso é legal. Ok, inimigo gigante. Ah, ele me lembra bastante daquele... Ok. Sério? É que ele era o seu favorito? Ok. Ele me lembra bastante daquele inimigo não utilizado de Streets of Rage, o que está na capa do jogo, mas não foi utilizado, o que é hilário, certamente. Ah, não. Eu não sei se aquilo foi bom ou ruim, mas... Ah, sabe uma coisa que é um problema aqui, tipo... Ah, eu acho que deu pra perceber... Ah... Eu basicamente fiquei um pouquinho traumatizado com o jogo, eu acho que eu não sou o único. Eu acho que a quantidade de trauma causado por Crash 4 é realmente ampla. E aqui é que começa uma das coisas que... Olha só pra isso. Ah, eu vi aquela caixa, eu sabia de sua existência. Uma coisa que começa a acontecer aqui em Crash 4 é que os bônus aqui se tornam simplesmente em segredos que... Quebra-cabeças. Eu simplesmente falei a palavra segredos ali porque eu não estava pensando corretamente, mas, tipo... Isso realmente se torna quebra-cabeça que você tem que fazer cuidadosamente, pensando muito bem em tudo. Eu não estava contando ali a propósito que não é legal. Ah, e agora a gente faz isso e a gente cai fora. E a gente vê se tem... Ok? Não tem mais nada ali em cima? Não tem mais nada ali em cima? Era só eu ter olhado pra baixo que eu teria visto aquele 24 ali, mas... Tá tudo ok de um modo ou de outro. Assim, um pensamento que eu não completei mais cedo é que... Esse jogo exige que você repita fases uma quantidade absurda de tempo. Que... Olha só aquela caixa. Esse jogo constantemente fica fazendo esse tipo de coisa. É um negócio incrível. Eu não sei o que exatamente estavam pensando na Toy Story Bob, mas eles definitivamente estavam, sei lá, meio raivosos. Honestamente, não tem como você trabalhar na Blizzard sem ficar um pouco raivoso de qualquer maneira, mas tudo bem. Ainda bem que eu peguei aquele checkpoint. Aquilo foi um problema. A propósito, o Lanioli retorna para a gente fazer mais algumas coisas absurdas envolvendo trocas dimensionais aqui. E, honestamente, é incrível como esse controle simplesmente... Esse controle? Por quê? Esse jogo simplesmente oferece uma densidade de desafios criativos aqui que muitos poucos... Muito poucos jogos oferecem. Tipo, isso aqui é basicamente como se a, sei lá, Super Mario Galaxy 2 começasse exigindo que você fizesse alguns desafios estilo The Perfect Run. O que... Olha, se tivesse um jogo do Mario, assim, oficial, ele seria o meu favorito, provavelmente. Vamos ser honestos. Super Mario Wonder, por virtude de ser tão... Ok. O que eu vou ter que fazer aqui? Algo esquisito. Definitivo. Mas, hein? Oh, eu quebrei um dos megafones do engine. Ok. Hum. Meu, eu acho que o motivo real disso ter tantos segredos absurdamente escondidos aqui é simplesmente porque o jogo dá essa opção de você ficar olhando a câmera ali com cuidado. Isso, isso é o motivo principal pelo que eu posso identificar. E é que ele foi um pulo cego. Eu me arrependi instantaneamente no momento que eu comecei a tentar, mas... Quer saber? Tô nem aí. O importante é seguir, etc. Mas, olha, sabe do que esse level design me lembra aqui a propósito, sendo tão absurdamente bom? Ah, minha nossa, eu terminei uma fase com todas as caixas. Oh, eu consegui a fita de flashback ali. Pensei que eu não tivesse que terminar tudo, mas tudo bem. Fita de flashback definitivamente adquirida. Isso vai se tornar bem irrelevante no futuro. Volte aos anos 90. Jogue fita de flashback para passar do treinamento do Crash e da Coco nas câmaras de teste do Neo Cortex. Ah, quer saber? Isso aqui poderia ser um jogo inteiro do Crash, mas eles decidiram colocar isso aqui. Mas, basicamente, o desafio é quebrar todas as caixas. Isso tudo é meio que um quebra-cabeça, mas nós temos diálogo bom do Neo Cortex enquanto você faz isso aqui. Então, isso é legal, definitivamente. Mas, é, muitos filtros sendo aplicados aqui. As caixas são para quebrar pesos? O que mais elas seriam? Uma barreira impenetrável? A propósito, existência das caixas refeita aqui. A propósito, música de Crash... Hum, essa música é de Crash 2 ou de Crash 3? Não, essa aqui é de Crash 2, na verdade. Ok, quer saber? Tanto faz, se eu não sei. O importante é fazer tudo isso aqui com muita calma. Que, caso contrário, esse tipo de coisa acontece. Ok. Fazer isso aqui sem morrer, acredito que é um elemento importante disso tudo. Ou, peraí, se você fazer tudo sem encostar no chão... Uou, peraí, o quê? O espregão! Espere um instante aqui. Não era para eu ter a chance de fazer o pulo duplo. Não, o pulo duplo se restaura. Ok. Eu entendo o que está acontecendo. Você não pode fazer isso tarde demais no seu pulo, senão você perde a oportunidade. Algo que vai me embaçar... Certamente no futuro, mas... Ah, sim. Tem alguns desafios que são particulares aqui para cada um desses negócios aqui, se eu não me engano. Isso é algo importante de se ter em mente. Ok. Muita calma nessa hora e vamos fazer isso direito. Porque a ordem dos fatores extremamente altera o seu resultado aqui. Portanto, faço o cálculo corretamente. Isso aqui não é curto. A propósito, como vocês podem perceber, essas falhas aqui, elas são bem... Bem incríveis, definitivamente. Ah, eu não me lembro. Tem algumas que escondem caixas fora de câmera. Isso parece o tipo de coisa que aconteceria. Ok. Tudo bem. De uma maneira ou de outra. Vamos simplesmente permanecer com cuidado aqui. E, ah, uma coisa eu vou dizer. Em nenhum outro jogo do Crash, você tem a oportunidade de destruir tantas caixas como esse jogo ali. Certamente alguém duvidaria do que eu estou dizendo e contaria manualmente tudo, só para ter certeza que realmente esse jogo tem um recorde mundial de jogo do Crash com mais caixas para você destruir mais tipo. Basta jogar o bendito do videogame para ver que isso é correto. Mas, ei! E agora nós conseguimos uma relíquia de flashback. Mas, se eu não me engano, o jogo te incentiva a tentar isso aqui novamente, correto? Ok, vamos ver. Não. Ok. Bom. Esse jogo já te incentiva a rejogar fases mais do que suficiente aqui. Ok. E a partir daqui eu acho que... Pera aí. Eu acho que é uma boa ideia eu voltar para as fases iniciais e ver se tem fitas disponíveis a partir de agora. Isso parece plausível definitivamente. Ok. Tudo bem. De um modo de outro, nós seguimos em frente aqui. Ok. Memórias estão indo para a minha mente sobre essa fase. Ok. Isso é uma experiência que basicamente vai continuar acontecendo aqui. Não importa o que deu... Oh, peraí. Diamante... Barril... Caveira. O que isso significa? Boa pergunta. Diamante Barril Caveira. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Isso tem alguma coisa a ver com o Neutro? Neutro? Quem é Neutro? Provavelmente alguém da família do Neocortex, certamente. Se bem para eu falar a verdade. E aliás, sim. O outro Neutro que eu estou pensando, Nitro's Oxide, ele provavelmente não é da família. Ele não é simplesmente tipo um personagem original que foi adicionado para Crashing Racing para ter alguma coisa. E que os desenvolvedores, eu acho que basicamente, trataram originalmente como tipo um Zavok que ninguém gostava, que ninguém queria, mas os jogadores acabaram gostando dele. Eu ainda nunca joguei Crashing Racing, a propósito. Crashing Racing que hoje em dia agora tem suporte a online. A versão original, claro, devo dizer. Continua sem porte para PC. Ou, a propósito, reparem. Faça as coisas na ordem correta. Ou arrependa-se para sempre. Considerando isso... Eu acho que explodir isso aqui, primeiro, é a coisa mais inteligente a se fazer. Correto ou errado? Boa pergunta. Erradíssimo? Nunca estive tão errado na minha vida. Erradíssimo também. Mas, tanto faz. Felizmente, cair em bônus é algo que você pode fazer infinitamente e não aumenta a sua quantidade de mortes. O que é francamente uma generosidade impressionante. Bom, aquilo não foi a ordem ideal, mas está servindo. Existe a possibilidade de, tipo, o que você precisa aqui para terminar tudo e conseguir aquela joia misteriosa? É simplesmente... É... É... Ok. Espera basicamente explodir. Então, você vai. Eu não sei se você precisa... Eu não sei se você precisa... Quer saber? Vale a pena esperar. Eu vagamente me lembro de ter escutado alguma coisa sobre um bug, então... Tudo bem. É melhor ser seguro do que ser inseguro. Mas, yeah, certamente tinha uma coisa pertinente a dizer que eu esqueci completamente que era. Mas... Paciência. Tanto faz. Oh, yeah! Sim, eu estava mencionando que os desenvolvedores não gostavam do cara como o Zavok, mas, tipo... Alguém na SEGA, obviamente, gosta do Zavok. O... Absoluto Psico. Então... Isso não é uma comparação boa. Então, tudo bem. Essa comparação pode ficar muito bem sendo ruim. Peraí, isso aqui é algum tipo de auto-scroll. Sim. A resposta é sim para a minha grande surpresa. Eu sinto que faltou alguma coisa para eu fazer ali. Não sei porque eu sinto essa sensação, mas eu sinto essa sensação. Ok. Olhando tudo com cuidado. A propósito, o Crash consegue uma quantidade de velocidade ali, o que é legal. Hum... Eu não sei o que eu devo fazer aqui para seguir em frente, idealmente. Tipo, tem dois caminhos. Quer saber? Eu acho que isso aqui é simplesmente um daqueles segmentos de dois caminhos. Você vai até aqui, então você simplesmente vai descendo. O problema é... Ok. Simplesmente fica aqui. Ali sempre vai ser sólido, não importa o quê. Ah... Qual era o plano ali exatamente? Tá aí uma bela pergunta. Bom, pelo menos eles deram um monte de checkpoints para você ali sabendo exatamente... Ok. Tudo bem. Hum... Eu tinha que ter trocado de dimensões, como vocês podem observar. Hum... Ok. Tudo... Tudo ok. A gente vai apertar um botão que vai destruir todos os nitros no fim da fase. Está tudo ok. Ah... Uma coisa que eu não sei sobre esse jogo é tipo, quantos patches foram feitos nele. Hum... Ok. Eu tenho o suficiente para simplesmente guicar ali no TNT e seguir ali para cima. Quer saber? Ok. Não foi bom. Urgh... Aquilo extremamente não foi algo bom. Motivo de preocupação existente 100%, mas nem tanto assim depois de um tempo. Ok. Agora... Hum... Beleza. Eu tenho aqui para cá. Espera mais o que você pensa que é necessário. Zup! E... Oh... Uau! Isso foi extremamente desconfortável. Mas... A gente consegue uma joia. Isso aqui foi uma joia muito bem escondida, mas... Ah... Yeah! Crash 4... Simplesmente tem bastante level design home hack aqui, como vocês podem perceber. Mas... Tipo... No sentido de elogio. Eu... Oh... Yeah! Você pode simplesmente ficar trocando de dimensões aqui ao invés de fazer a palhaçada que eu estou fazendo. Mas... Palhaçada... Acredito que é plenamente aceitável aqui. Hum... Dá para subir o telhado? Não. Tem algo sobre esse telhado que... Mas... Essa cena inteira aqui em cima me lembra de Getting Over It. Ah... E eu acho que eu não sou o primeiro a ter esse tipo de pensamento. Mas... Uh... Yeah! Ok! Novamente... Se você fizer isso aqui de modo errado, você perde a oportunidade de quebrar todas as caixas. Isso é algo que... Bom... Sem morrer propostamente, claro. Isso é algo que se repete. Tantas vezes por esse jogo que chega a ser algo incrível. Ok! Tipo... O jogo te incentiva... Oh... E agora nós temos uma perseguição. Ah... Yeah! Todas as caixas aqui. Ok! Vamos... Crash, por que você realmente precisou fazer tudo aquilo? Quer saber? Tanto faz. Ah... Caixas, caixas, caixas. Onde estão as caixas? Sacanagem colocar isso aqui no fim de uma fase a propósito. Ok! Eu tenho que saltar em alguns momentos. Evita a água, piche, sei lá o que. Yeah! Ok! Para! Oh, não! Ok! Pelo menos aquilo não te mata. Crash está muito bem protegido aqui, mas... Tipo... Não... Não deixe nenhuma caixa para trás. Deixar qualquer caixa para trás seria simplesmente uma quantidade absurda de tempo que precisaria ser feito. Olha para isso. E tem mais um segmento ainda. É esse o problema de Crash Quadro. Tempo de iteração. 집... Aquilo eu fiz na pura sorte. Eu pensei que eu tinha apertado aquele botão no momento errado... Mas não foi isso que aconteceu, não. Isso poderia ser sua própria fase separada. Tipo... Isso seria a coisa mais correta de se fazer. Mas, infelizmente... Ah, os designers não pensaram isso, simplesmente pensaram Ah, Crash, tem que ter esses segmentos Coloca no fim da fase, porque vai ser a parte... Ok É isso que você tem que fazer aqui quando você perde algumas caixas Melhor do que perder uns 15 minutos? Acho que foi uns 15 minutos, ou algo assim O quanto que durou essa fase Tipo, é exigente pacas conseguir todas as caixas de uma fase Extremamente existente Sim, é existente também Isso não pode ser negado Extremamente exigente E extremamente... Bom, exigente de seu tempo também É duas vezes exigente Exigente em execução Exigente em habilidade Exigente em tempo Isso são três coisas... Qual é? O jogo te condiciona a saltar ali Esse é o problema Tipo, você imaginaria Oh, a gente poderia aumentar o campo de visão aqui dos jogadores Isso seria fantástico Falando... Mas, hein? Falando em campo de visão Será que existe algum mod que permite que você Aumente o campo de visão do jogo? Tipo, eu acho que eu simplesmente não prestei atenção suficiente Na página do jogo No PCGW Para saber Mas... Sim É o que eu tenho a dizer Por sim, eu quero dizer Eu não estou prestando mais atenção no que eu estou falando Eu estou simplesmente prestando atenção no Crash aqui Fazendo a sua melhor imitação de hamster No desespero Não adianta O jogo literalmente ali está Fazer... Te enganando Basicamente Ao fazer você cair Você pensa Ok, eu tenho que saltar E saltar Te ferra Ahn... Meu, qual era o jogo no qual eu tinha reclamado disso recentemente? Oh, eu acho que era Ring Racers Só que no sentido do design em si Ao invés de ser realmente level design Eu não acredito Ok E a do jogo Quer saber? Tanto faz Sobre os contrastes da linguagem de Crash Bandicoot E aquele no fim da fase Imagina se eu tivesse errado por acidente Eu não peguei todas as caixas Por que eu não peguei todas as caixas? Onde tinha outras caixas? Eu me esforcei tanto Ok E isso é o que Crash 4 faz contigo Te decepciona Novamente Que nível Hack O que eu perdi ali? Tanto faz Tanto faz Deixa pra lá Vamos Em frente Ou Não adianta Você tem que Fazer tudo Com Extremo Com Extremo Cuidado Ahn Ahn Aham O jogo tá exigindo Alguns absurdos do jogador aqui Eu Entendo Não é tão absurdo assim Qual é? O jogo quer que você faça Isso Uau Que absurdo Já é Aquele Pulo duplo que eu fiz ali foi um absurdo Mas Ok Não Não exagera Aquilo é só Uma pequena Exigência Feita pelo jogo Ali sem problema Algum E de baixa dificuldade Novamente Eu já Já vi Muita Coisa Pior No passado Ahn Eu estou sendo burro Sobre isso Mas Felizmente Crash Simplesmente Consegue Passar Por distâncias Extremamente Impressionantes Ok Agora Yau Ok Eu acho Que basicamente O que o jogo Ensinou ali É o que eu tenho que fazer Aqui Mas Ahn E ah Faz sentido Isso aqui ser Tipo Treinamento Pro Crash Porque tipo Isso literalmente Tutorializa Algumas coisas Que O jogo Provavelmente Vai exigir No futuro Aí você me pergunta Chico Que você está dizendo Provavelmente Sendo que você Já jogou esse jogo Antes Porque Eu não me lembro Das Particularidades Do videogame Aqui Ok É só fazer Isso É só fazer aquilo Não é nem difícil Um Dois Três Quatro Cinco Ok Isso funcionou Aquilo foi Provavelmente A pior maneira De fazer aquilo Mas Pior maneira De fazer aquilo Ou não Funcionou E é isso O que Realmente Importa Afinal Aqui Como vocês Podem imaginar Mas E ah Esse jogo É tipo Basicamente Um jogo Que Acaba Traindo A sua Confiança Porque você Tenta Quebrar Todas as Caixas Jogar Isso aqui Da maneira Que você Jogaria Crash Normalmente Eu não estou Prestando Atenção Em você Ncortex Muito obrigado Eu estou fazendo Isso aqui De uma maneira Errada Mas Felizmente Não De uma maneira Praticamente Errada Enfim O que eu ia dizer E ah Você joga Isso aqui Como um jogo Do Crash Aí Simplesmente Perde Completamente Toda A noção Ok Videogame O que eu tenho Que fazer ali Exatamente Evidentemente Algo Isso Não pode Ser negado Mas O que Hum Aquilo é Muito complicado Tipo Todos os saltos Ali que Eu Cogitei Fazer Eram De Alguma Maneira Desconfortáveis E Pareciam Super Errados Então Yeah Ok Tudo bem Vamos Tentar isso aqui Com mais calma Pera aí Ah Eu acho que você Não vai alto o suficiente Para Atingir os Nitros Ali Ok Tudo bem Eu acho que eu Compreendo Agora Ok Era isso que eu deveria ter feito Destrói os nitros E agora Barrigada no resto Faltaram duas caixas Ei Lembra que eu tinha dito Sobre Esse jogo E Confiança Ok O que Eu perdi Duas caixas Duas caixas Escondidas Em algum Canto Mas onde? Literalmente onde? Olha Ficar Mudando A câmera Aqui Não é exatamente Algo que eu posso fazer Enquanto eu estou Me movimentando Constantemente Hum Ou sim Essas caixas Eu dei a barrigada cedo Eu dei a barrigada cedo Ok Eu simplesmente me esqueci Enquanto eu estava Tentando Cuidadosamente Executar O meu plano ali Porque Você tem que fazer tudo Com cuidado Isso aqui É Crash Bandicoot Honestamente Ahn Personalidade Uh Do Crash Absolutamente Não condiz Com o tipo de coisa Que é capaz Dele fazer Ele é completamente Fora de controle E mesmo assim Consegue Executar Esse tipo de Absurdo Com perfeita Precisão O que É uma contradição Que realmente Não importa Muito No fim das contas Isso é somente Um videogame Não Exploda o seu cérebro E ah ok Vamos ver se Tem fitas aqui Começando a aparecer Tem ou não tem É um mistério Para todos Talvez Talvez não seja Enfim De um modo De outro Isso aqui Será o fim Ok Invadindo o palco Isso aqui Vai ser só um chefe Ok Tudo bem Eu me lembro Desse chefe Ser basicamente Ei Aguarde um monte Antes de atacar o chefe Também Meus gomáticos Sanguinários Recebam com uma grande salva de palmas O Mercaleiro Ok Ok Mas é Eu me lembro De tipo Isso aqui Ser basicamente Chefes Que lembra Bastante São simplesmente Focados em Plataforma Mais do que Qualquer outra coisa Mas é Ok Ponto fraco Incrivelmente Brilhante E óbvio Ali Caso Alguém tivesse dúvida É Legal que o jogo Te dá um timer Ali Ao invés de deixar Ambíguo Como Alguém A propósito Gritante Referência A Guitar Hero Aqui A propósito Como vocês Podem perceber Ou sei lá Jogos de ritmo Geral Não Especificamente Guitar Hero Tem essa estética Aqui Mas Sei lá Seria interessante Se existisse Uma Maneira De você Fazer isso Aqui Esse chefe Que tipo Exigisse Que você Pulasse Em cima do negócio Ter um tipo de Ritmo Ali Além disso Eu Sei A propósito As máscaras Se incorporam Aqui nos Chefes Eu Não sei Todas Mas Tudo bem Ok Não era a minha intenção Da barrigada Ali Eu pensei que já Estava no chão Mas Tudo bem Isso aqui é É simplesmente Desir Ataque Nos inimigos Que aparecerem Ali E é isso Ok Eu vou ficar aqui É Só fique no centro Para garantir Que você Acabe com o chefe O mais rápido possível Mas É isso É bem Telegrafado É divertido Etc É um Chefe de qualidade Demora Um pouquinho mais Do que seria ideal Mas É tudo bem Realmente Com a quantidade Absurda De movimentação Que o Crash Tem aqui Isso é legal Tipo Inteligentíssimo Eles terem Feito O jogo Simplesmente Iniciar Com o Crash Em força total Sem precisar De upgrades Nem nada Com Exceção Notável Ok Agora isso aqui É tipo Frogger Só que você Tem que ser Ok Eu tenho que Atacar os inimigos Eu sinceramente Tinha me esquecido De como isso aqui Funcionava Mas Tudo bem Ok Eu vou simplesmente Ficar parado aqui E esperar os Bichos aparecerem E Ok Isso Isso é perfeito Tipo Ele não está Jogando Ataques Consistentemente O suficiente Para isso ser Um problema Então Sejamos Inteligentes E comedidos Eu quase caí Porque eu estava Olhando para frente Não estava olhando Para onde o Crash Estava Quer saber? Tanto faz Vamos simplesmente Seguir Não sei se você Ganha alguma recompensa Ao Você Ou não Ao você Derrotar o chefe Sem morrer Mas tudo bem Oh Máquina de percussão Em massa Ok Isso é É um Excelente Trocadilho Aqui Por você Eu nem Pensei Aquele É o O Kauka Sendo utilizado Para Dar força A máquina Ou era O cara Da gravidade A máscara Eu não tenho certeza Não Isso É Não É a máscara Da gravidade Ok Tudo bem Eu tenho quase certeza Que Todo mundo ali Conseguiria Pegar a máscara No meio do ar Mas Tudo bem De um modo Ou de outro Oh E agora a gente Vai para o Mundo dos Piratas Aqui Ok Eu só me lembro Que a primeira fase Na qual você Consegue Utilizar o Akana Ali já é bem Tipo Basicamente Todas as fases Desse jogo São Realmente Longas Quer saber Ou estou Interessado A pelo menos Aqui Refazer Essa fase Só Para Recuperar A Conseguir A joia De Não Morrer Mais do que Três vezes Porque Foi Foi Desnecessário Eu ter Morrido Tantas vezes Só para aquilo Mas Pelo menos Isso aqui Vai ser Bem mais rápido Tipo Fases Extremamente Lentas Eu não sei Qual é Aquele Negócio Ali Que estava Dando Uma Dica De Alguma Coisa Com Nitro Será que Aquilo Tem algo A ver Com As caixas Que foram Que foram Perdidas Que Aquilo É Uma Dica De Algum Modo Ou Sei lá Tem Alguma Coisa A ver Com A joia Verde Potencialmente Está Escondida Aqui E E E E E E Eu Não sei Eu Não sei se Tipo Eu tive Que Quero saber Agora Eu vou Ficar Prestando Atenção Em Barris Para Ver Se Eu Consigo Encontrar Uma Joia Verde Porque Eu Não Eu Simplesmente Esqueci Completamente Disso Conforme Eu Sigo Em Frente No Jogo Não Era Exatamente Uma Coisa Boa De Se Fazer Deixar Tudo De Lado Ali Como Eu Deixei Ok Tudo Bem Vou Deixar Isso No Fundo Da Minha Cabe Pera Será Que Destruir Nenhum Nitro Porque Isso Parece Exatamente Com Tipo De Coisa Que Seria Uma Condição Para Conseguir Uma Joia Colorida Agora Eu Estou Pensando Então Ok Eu Vou Simplesmente Não Apertar Aquele Botão Do Nitro E Ver O Que Eu Ganho Com Isso Isso Parece Uma Coisa Inteligente De Se Fazer Oh Aquilo Não Foi Uma Coisa Inteligente De Se Fazer Aquilo Foi Quase Perfeito Ok Vá Com Cuidado Só Porque Você Pode Ir Mais Rápido Não Significa Que Você Deve Ir Mais Rápido Seja Cuidadoso Eu Não Tô Vendo Ok Seja Cuidadoso Eu Digo Quase Fazendo O Crash Ser Frito Ali Será Que Comem Bandicoot Na Austrália Tipo Considerando Que Capivara É Comestível Isso Parece Não Sei Possivelmente Não São Com Usos Suficientes Ou São Pequenos Demais Eu Não Sei Eu Acho Que É Muito Mais Provável Carne De Avestruz E Carne De Canguru Considerando Que Canguru É Literalmente Uma Praga Na Austrália Por Ser Excessivamente Comum Então Não Teria Nenhuma Necessidade A Não Sei Que Tivesse Uma Carne Particularmente Tenra Ou Sei lá O que Mas Quer saber Oh Que isso Ok Easter eggs Aqui No Lixo Talvez Essas latas De lixo Tenham Alguma Coisa A ver Com Joias Mas Enfim A verdade É Que Eu Não Tenho A menor Idéia 99% Das Pessoas No Mundo Que Ouviram A Palavra Bandicoot Ouviram Por causa Do crash E Pelo menos Metade Dessas Pessoas Não tem Ideia De que É Um Animal De Verdade Que Existe Então Definitivamente Não Se Parece Sequer Remotamente Com o crash Mas Tudo bem No modo Jogo Ok Não Destrói O nitro Ok Sem Joia Verde Mas Pelo menos Eu consegui Terminar Sem Morrer Excessivamente Ali Será que aquilo É uma dica Para uma fase Seguinte Eu Não sei Eu Não sei Não sei